Fias lá do parque de exposições reclamando da situação do parque, dizendo que estava com problemas, inclusive colocamos no ar, mandou algumas fotos e também recebemos agora há pouco também a foto aí de um ouvinte. E a dona Solange nos ligou falando que esse pessoal está trabalhando no parque, estão cortando o gramado e estamos com o repórter Rafael Belmonte conosco. Alô Rafael, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos do Bom Dia Cidade na Alternativa. Circulando pela nossa cidade de Jiguar, resolvemos dar uma passadinha aqui, conferir. Daqui a mais alguns dias, faltam 27 dias para o 31º Rodeio Criouro de Jiguar. E a gente veio aqui dar uma conferida no parque. E o pessoal da prefeitura está trabalhando. Não sei se começou hoje ou ontem, mas já começou na grama. Os portões principais estão abertos, só está fechado da parte do Parque de Rodeio Escrito Civo, no caso, onde o pessoal faz os acampamentos. Essa parte para trás aqui está fechada. Mas a parte frente dos portões estão abertas. A grama está bem alta mesmo. Está muito alta a grama. Mas o pessoal da prefeitura já começou a fazer esse trabalho, Márcio. Então está certo. Que bom. Que bom, então, a prefeitura está trabalhando. Já estão cortando, então, as gramas. Para o nosso ouvinte que mandou, então, as fotografias, Rafael perguntou, ele até questionou que o pessoal gostava muito de usar o parque para fazer essas caminhadas às tardezinhas, né? E sempre encontrava o parque aí semiaberto. Ele é fechado com o portão, mas com a corrente. Então o pessoal tem que meio que se esquivar para poder entrar no parque das exposições. E a dona Solange que nos ligou, ela falou que o parque tem um funcionário, que é o seu Jame, que trabalha lá, o seu Jame Duarte, que trabalha das sete e meia ao meio-dia. E também das quatorze horas até as dezoito horas fica aberto o parque. Então o parque é fechado a partir das dezoito horas. Então, é claro que é uma questão, digamos, né, Rafael? Que o pessoal vai ter que conversar daqui a pouco com o pessoal que administra o parque para verificar se tem possibilidade de fechar mais tarde, ou abrir mais tarde, fechar mais tarde, para o pessoal poder aproveitar e fazer aquela caminhada. Mas a informação, então, Rafael, que o pessoal está lidando aí. Então já estão se organizando, estão para a preparação do 31º Rodeio Crioulo de Giruá, né? Isso, Márcio. Mas de qualquer forma, o pessoal que vinha aqui, a grama está bem alta. Está bem alta mesmo. A grama está alta, então. Mas esse serviço já está sendo repagado. Está certo. Está tendo algum outro investimento também no parque, Rafael? Consegue observar algum investimento a mais, como calçada, alguma coisa a mais? Não, Márcio. Até o momento não foi retomado nada, como diz. Recém agora que o pessoal está fazendo essa parte de apagar a grama, cortar a grama, na parte do, como diz, do rodeio, tem os bugres, como a gente chama, o pessoal aqui está acampado, está morando, muitas famílias morando aqui. Até o momento está do mesmo jeito. Tem muitas, como diz, muitos galpões que estão caídos. Acho que foi em virtude daquele temporal, os últimos dias. Então, com certeza, vai ter que ser feito muitos reparos até o dia 25 de janeiro. Então, está certo. É um trabalho intenso que o pessoal vai ter que fazer, porque tem que ajeitar muita coisa. Então, ainda é para... Claro que essa parte é individual de cada um. Tem o galpão das rádios, tem das entidades, o pessoal vai lá e coloca também, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Já os dias estão chegando, falta 27 dias, e o trabalho vai ser intensificado. Está certo. Bom, obrigado, então, aí o registro do Rafael Belmonte, direto lá do parque, de exposições. Mas agradecemos também a Dona Solange, que nos ligou e também mandou as fotografias para nós. Inclusive, o pessoal que está assistindo agora pela live já consegue ver a fotografia do trator. Foi mandado pela Dona Solange, já cortando a grama lá no parque de exposições. Vai melhorar, então, aí já para o pessoal que pratica a sua caminhada lá no parque de exposições. E a gente faz o pedido apenas aí para o pessoal da prefeitura para conversar com os moradores. Tem possibilidade daqui a pouco de ampliar, então, aí o fechamento dos portões principais para estender um pouco mais tarde. Já que temos um horário de verão, em seis horas, ainda é, o sol está muito alto, o pessoal não costuma caminhar às seis horas. Então, o pessoal, é após as seis que o pessoal começa a praticar a sua caminhada. Então, atentar, então, a prefeitura também para esse pedido aí dos moradores lá do Bairro Hortense, que gostam de utilizar o parque nas suas caminhadas durante o final da tarde. Rafael, obrigado pelas informações aí, Rafael. Aquele abraço. Muito obrigado, um abraço, Márcio. Muito bem, então, está aí a informação. É isso, a rádio alternativa é isso. Nós divulgamos uma reclamação de ouvinte e atendemos outras ligações também. Nós sempre temos que ouvir os dois lados, é isso que a gente faz. Ele está aqui, então. Já foi publicado, inclusive, no YouTube, aquelas imagens do ouvinte que nos mandou com a grama alta, o portão fechado. E agora a gente foi lá, foi verificar. E também passamos a informação que os portões são abertos durante as sete e meia até as doze horas da manhã e das quatorze horas até as dezoito horas. Então, só o pedido que a gente faz agora, já que está sendo feita a limpeza, está sendo realizada a manutenção por parte da prefeitura, que também verifica a possibilidade de ampliar o fechamento aí para mais tarde. Abra, então, aí, mais tarde. Não precisa abrir, digamos, as quatorze horas que abre, então, ela por volta das dezesseis horas ou das dezessete horas, que é o horário que o pessoal, a partir desse momento, vai começar a fazer, então, aquela caminhada, né? A partir das dezoito e trinta, dezenove horas, começa aquela caminhada do pessoal que gosta de praticar. Isso é muito bem e faz bem para a saúde. Então, o pessoal da prefeitura verifica aí a situação de ampliar mais. Esse é o pedido que a gente faz aí para o pessoal que gosta de utilizar o nosso parque para fazer as suas caminhadas durante o final da tarde. Valeu! Onze horas e trinta e três minutos, onze e trinta e três. É o Bom Dia Cidade pela Rádio Alternativa, Rádio 98, a rádio que é tudo de bom.